Ai, aquela hora que eu amo, de paixão, hora do Mundo Pet, todas as quintas-feiras. E olha, agora é o especial Animais da Fazenda, que tá lindo demais. Hoje, o Rodrigo traz pra gente as curiosidades de uma ave linda. Vamos ver? E o Mundo Pet, especial Animais da Fazenda de hoje, é sobre a maior ave do mundo. Sabe qual é? Vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre o avestruz. Kellen, o avestruz é a maior ave do mundo, né? E eu me lembro quando eu assistia desenho, quando eu era criança, eu sempre via o avestruz enfiando a cabeça debaixo da terra. Ele realmente faz isso? É, é um mito. Eles procuram o alimento embaixo da terra e qualquer brecha que tem. Então, eles não enfiam a cabeça por medo nem por vergonha, e sim em busca da alimentação. É pra comer mesmo, né? É. Por isso que o pessoal até brinca que avestruz come de tudo, e quando alguém come de tudo, fala que tem estômago de avestruz. É por isso? E eles também precisam de pedregulhos, pra melhor digerir o alimento. Ah, então eles comem o pedregulho não porque eles estão com fome, mas por necessidade. Por necessidade mesmo. O avestruz é de origem africana e a Ema é brasileira. Qual que é a diferença? Porque pra mim eles eram parentes, né? O avestruz e a Ema. Sim, eles são da mesma espécie. Porém, o avestruz pode chegar até 2 metros e meio. Diferente da Ema, que chega até 1 metro e meio. Ainda bem que eles não voam, né? Imagina se o avestruz voasse e a cagada que ia ser na cabeça da gente? Sim. Ia ser imensa. E tem uma curiosidade. A Ema possui três dedos, já o avestruz somente dois. Ah, tem essa diferencinha de dedo. A Kellen já tirou algumas dúvidas sobre o avestruz, mas agora você fica com o top 10 curiosidades sobre avestruz. Vamos para a primeira curiosidade. O avestruz é a maior ave que existe, mas as suas asas servem apenas para proteção e ajudar no equilíbrio na hora de correr. 2. Existe apenas uma espécie de avestruz de origem africana. 3. O avestruz adora calor. Ele consegue suportar temperaturas muito altas, de até 55 graus. 4. O alimento preferido do avestruz é um besouro de cor metal, por isso tudo que brilha chama a atenção dele. Número 5. Ele tem dois estômagos. O avestruz também engole areia e pedregulho, que ajudam a triturar o que não foi dissolvido pelas enzimas. Número 6. A ave é tão gulosa que costuma enfiar a cabeça em buracos para procurar comida. Número 7. Os olhos dessa ave são maiores do que o cérebro e nos pés eles têm apenas dois dedos e um só com unha. 8. O avestruz fêmea bota cerca de dois ovos por semana e os choca durante o dia e à noite é a vez do macho. 9. O ovo do avestruz é o maior que existe. O seu tamanho é correspondente a 25 ovos de galinha. 10. O filhote de avestruz nasce depois de 40 dias. Com um dia de vida ele já deixa o ninho e com um ano já está do tamanho de um avestruz adulto. 10. Agora eu vou conversar com o Antônio, que é o proprietário aqui da fazenda e cedeu os animais para a gente poder fazer essa série de reportagens. E a gente acabou de falar sobre os avestruzes. Antônio, avestruz não é tão comum de se ter em uma fazenda. Por que você decidiu criar esse animal? Rodrigo, aqui é uma área que nós temos muito mato. Nós temos aqui 1.400 alqueiros de mato atrás da gente e 4 quilômetros de água na frente. Então tem muita invasão de pescadores e invasão de animais peçonhentos. O avestruz impõe respeito. Então além de ele combater esses animais peçonhentos, como cobre, escorpião, ele também espanta os pescadores daqui indesejados. Então foi o New World o agradável. A beleza aqui é um lugar também de lazer. A gente traz as crianças, os netos da gente. Então é um animal lindo que embeleza o lugar e faz o seu papel também de limpeza do ambiente. Você estava comentando aqui que os três que você tem aqui nasceram aqui na propriedade mesmo? Exatamente. Eles nasceram aqui. Foi uma ninhada de seis, né? Eu percebi que eles são um pouco ariscos, né? Eles são bravos? Olha, os pais desses avestruz eram muito bravos. Nós tínhamos uns machos aqui muito bravos. Quando dá de ser bravo, é perigoso. O avestruz nego acha que é o bico e não é o bico. É o chute dele que é muito perigoso, sabe? Mas esses que nasceram aqui são mansos. São ariscos porque não ficam no dia a dia fechados, né? Se estão soltos no campo, eles também se alimentam como se fosse uma vaca, um boi, né? A gente não tem nenhum trato especial, a não ser cedo jogar um milho para eles. Coisa linda, né, gente? Demais. Parabéns, viu, gente? A produção está ótima do Mundo Pet, está a coisa mais linda do mundo.